Vamos falar agora do problema de serviços por assinatura. A gente está tendo uma crise recentemente com esses serviços, a gente comentou aqui do problema da Adobe, que é um serviço de assinatura do qual vários criadores dependem porque eles controlam o Photoshop, o Adobe Premiere, o After Effects, são todos softwares que são referências de indústria. É muito difícil de você substituir um software desse se você tiver uma empresa que funciona nele, porque você teria que retreinar todas as pessoas que estão trabalhando para você. E eles, de fato, exploram bastante, porque você não compra o software uma vez, você tem que assinar, que é uma assinatura muito cara, paga por mês. E se você tenta cancelar a assinatura, eles te dão uma multa, o que não é legal. Recentemente também a gente teve o aumento do valor do Game Pass. Se você não sabe, a Microsoft que controla o Game Pass, aumentou os valores para todo mundo. E principalmente para a galera do console, para você ter acesso ao jogo no dia 1, você vai ter que assinar o Ultimate, que é bem mais caro. Muita gente falou para a gente que, ah, não tem problema, o Leon vocês estão exagerando, não sei o quê. Eu vou te falar quem teve problema com isso. Esse vídeo não é sobre a Microsoft, mas eu tenho que mencionar porque é uma atualização. O FTC nos Estados Unidos, ele falou que a Microsoft está degradando o Game Pass, porque eles foram alvos agora, mais recentemente, dos reguladores nos Estados Unidos, por conta da aquisição da Activision. E o ponto que o FTC está levantando, que parece que vai ser um filing, em que eles levantaram contra a Microsoft, é exatamente isso, que o que eles disseram aconteceu, que é a depreciação do serviço por conta da junção dessas duas empresas. Eles usaram realmente, o que está dizendo que eles estão degradando o produto. E não só isso, a gente está vendo um outro problema também, com o serviço de assinatura. Recentemente, nos Estados Unidos, a Netflix está tirando a Tier, que seria o nível de pagamento, mais barato que não tem comercial, que não tem propaganda. Agora, se você estava nesse nível aqui de pagamento, nessa Tier, você tem que ir ou para baixo e receber propaganda, ou pagar mais caro para ir para cima, para ficar sem propaganda. O negócio que eles estão falando aqui agora, é que ela vai eliminar a Tier de 11,99 dólares, isso nos Estados Unidos. No Brasil, cada país vai ter um treco diferente. A França também vai ser afetada. É aleatório, mas enfim. E você vai ter que passar ou para o plano padrão, que é por 15,49, ou você vai ter que descer para o plano de 6,99, que é com propaganda. Esses dois planos aqui não têm acesso a 4K. Se você quiser o plano 4K sem propaganda, você vai ter que ir para 22. Tem 4K com propaganda? Não. O que acontece? Essas empresas agora de streaming, elas têm um problema muito grande para chegar na lucratividade, para se tornarem empresas lucrativas. Muitos desses serviços de streaming, até hoje, estão queimando dinheiro, tá, gente? Se eu não me engano, a Disney Plus não é lucrativa, a Paramount Plus não é lucrativa, a Apple TV Plus, eu acho que não é lucrativa também. Eu acho que, por enquanto, a gente tem a Max, que é a HBO, e a Netflix, que acho que já conseguiram passar dessa bar. Tem que ver qual foi o resultado da última declaração deles, né? A última earning call deles. Então, assim, tem um problema muito grande. E surgiu essa alternativa agora deles criarem serviços com propaganda, porque todo o propósito inicial, pelo menos parte dele, dessas empresas de streaming de vídeo, é que, diferente da TV a cabo, que você assinava, que era muito comum aqui na América do Norte, eles não colocariam propaganda no conteúdo. Porque TV a cabo é um treco meio estranho, porque você paga para ter acesso a uma coisa que tem propaganda. A TV a cabo tem a monetização deles com propaganda, e a monetização para te vender o serviço. Então, esse serviço de streaming, primeiro, você ia poder assistir sob demanda, segundo, eles eram muito mais baratos, e terceiro, não tinha propaganda. E começou toda uma onda que eles chamaram aqui dos cord cutters, ou cable cutters, algo do tipo, que é os cortadores de cabo. Que é a galera que simplesmente estava cortando de vez a TV a cabo. Que aqui na América do Norte, tipo assim, é quase internet. Venda casada, inclusive. Todo mundo tem. Quando você via alguém que não tinha TV a cabo, era assim... QT você é, né? Por quê? E vem no plano de telefonia. É, tipo assim, já é integrado. Dá, é meio que você vai comprar, você tem que ter o negócio. E eles faziam aquele negócio que a gente vai falar depois, que era o tal do bundle. Que eles te vendiam, você pagava, sei lá, 50 dólares. Aí, nesses 50 dólares, tinham três canais que você assistia, e mais um monte de canal que você só passava. Porcaria, é. Mas eles criavam um ecossistema que sustentava esses canais, porque você estava pagando por eles também. Você era obrigada a pagar para ter os canais bons que você queria assistir. E o streaming não tinha nada disso. Não tinha bundle, não tinha propaganda, o preço era baixo, e não tinha aquele negócio que você tinha que esperar a hora X para poder assistir. Não, você assistia na hora, que era um outro problema da TV a cabo. Tinha TV a cabo que vendia serviço, em adição ao plano que você pagava, você podia comprar o serviço de DVR deles. Que eles te davam um receptor que tinha um HD dentro, que você podia programar para ele gravar o programa para você assistir depois. Mas era um adicional que você tinha que pagar. Então, o serviço de streaming é resolver isso tudo. E agora a gente está vendo, primeiro, que começaram com propagandas, eles estão encarecendo. A Netflix está fazendo aquela coisa agora que já está fazendo há algum tempo, de começar a caçar a galera que compartilha senha, e parece que está dando o resultado para eles, porque várias pessoas que compartilhavam senha antes, pelo menos as estimativas, estão passando para esse plano mais barato que tem propaganda, e eles estão ganhando muito dinheiro com propaganda. Não só isso, a gente está começando a ver os bundles de serviços de streaming. É o seguinte, você pega dois serviços, tipo o Max, que é lucrativo, mas a Disney que está com problema de ser lucrativo, de duas empresas, elas se juntam para fazer um bundle. Você pode assinar os três agora. Tem um desconto, aí você tem acesso a, por exemplo, você quer uma série do Star Wars da Disney, você consegue. Você quer assistir Game of Thrones no Max, House of the Dragon, você tem, mas aí você paga um bundle também, te leva aqui para o Hulu, que pode ter um monte de série que você não vai ver, mas é um bundle. Começa aí, a TV a cabice. Não só isso, a gente tem aqui que é a Warner Bros. Discovery, que é dona do Max, HBO Max. Eles estavam negociando para fazer, talvez, uma Joy Venture com a Paramount Plus, que é outro serviço que não está tendo lucro também, é onde tem Star Trek, outras coisas, Halo é na Paramount Plus, acho que é, para criar uma Joy Venture para juntar os dois serviços. Sabe o que isso me lembra? Não, 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 não foi para frente, mas... É. Sabe o que me lembra? Agário. É o rebolinho da TV, vai engolindo tudo, assim, vai virando uma coisa maior e uma pesada. Vai. Vamos lá agora. Mais um. Agora vocês vão ver a TV Acabização. Total. Se completando. Nos Estados Unidos, a gente, eu vou falar, se tem nos Estados Unidos, provavelmente já tem no Brasil, vai chegar, tá? A Comcast vai lançar um bundle que vem com Peacock, o Peacock é aquele que a gente falou, que estava na discussão com... Ah não, é Paramount, eu nem lembro dos nomes, putz grila. É o Peacock que tem o Halo. Não, é o Paramount que tem o Halo. Esse é outro problema, ninguém sabe o que tem o que é mais. Halo é cancelada pelo Paramount Plus. Há nove horas, eu queria dar essa notícia pra você, foi cancelado. Não é mais, tá, vamos lá. É, acabou de sair no terra aqui, uma notícia em primeira mão, eu vou avisar o Emerson. Eu vou voltar aqui pro negócio da Comcast. Tá, vamos lá. Comcast é um negócio de TV a cabo, tá gente? De TV a cabo e internet. imagina aí uma Vivo, a Tim, claro, no Brasil. Aí eles vão lançar um bundle com Netflix, Apple TV Plus e Peacock por um preço muito reduzido. Mas tem um porém, pra você ter acesso a isso, veja que, pra conseguir esse desconto, você vai ter que ser inscrito da internet X-Infinity, que é a deles, e da X-Infinity TV. Aí já tá levando os canais aí que você não quer assistir. Que é a TV a cabo deles, que é o serviço deles. Ressuscitaram a TV a cabo. Então agora, você vai adquirir, a gente não pode falar nada, que a gente assina, a gente tem uma empresa aqui que tem um serviço também, nossa TV, na internet tem TV a cabo, entre aspas, é um serviço de streaming. Só que você tem acesso a... Mas é porque você foi forçado, é isso. Não, é porque era muito boa a oferta. Meio que os caras te empurram, assim, tipo, é isso, ou você vai pagar mais caro, aí você pega, né? Não, eu peguei, e eu tô mantendo ainda, por conta de... Porque você tem acesso a HBO por esse serviço. Sim. Aí vai ter, por conta da próxima temporada do... Só que é uma porcaria esse serviço, porque você não tem acesso a 4K, é só folgadeira. É muito difícil de achar também no menu, você tem que entrar no menu aleatório, não é você liga e assiste. É, o menu deles, eles não mostram as coisas que estão gratuitas. Quando você entra no menu, é só os vídeos sob demanda, pros quais você tem que... Os filmes sob demanda, pros quais, assim, pagos, né? Por quais você tem que pagar mais pra assistir. Mas mesmo pra achar o canal, eu nunca sei o atalho pra chegar lá, pra... Eu tenho que fazer várias páginas, é um sofrimento. Eu... No momento de relaxamento, eu tô com pressa, eu vou e assisto o drama. E aí, o que que acontece, gente? Você sabe que há um tempo atrás, a internet teve que se movimentar, porque queriam passar uma lei contra a pirataria no Congresso americano, que era uma lei, assim, dracônica, e a galera se movimentou pra parar com isso. Teve o clamor popular e teve também, assim, a ascensão dos streamings. Porque os streamings, eles se tornaram pirataria, uma coisa meio que do passado. Calma, vou chegar lá. Por quê? Era tão barato e tão conveniente de assistir, que era melhor você pagar lá os 10 contos por mês que custava a Netflix, do que ir baixar torrent no seu computador, que você não sabe onde pega, o que que vai vir junto com o track e tal. Você assistia a Netflix na sua televisão com um clique, 10 contos por mês, 10, aí eu morreu. Aqui na América do Norte, no Brasil, eu lembro quando era 14 reais. É, eu lembro, a gente já se deu, era isso. Aí, o que que acontece? Antes era só a Netflix. Aí, toda empresa quis ter o seu streaming também. Todas estão perdendo dinheiro nesse momento. A Disney perde uma fortuna, a Paramount, Peacock perde também, enfim, eles, todo mundo quis. Aí, o ambiente de streaming virou uma bagunça. Você não sabe onde está a sua série, o que está passando. Eu vou te dar o exemplo, eu vou manifestar na sua frente o exemplo disso. Pokémon teve que criar uma página para falar onde você pode assistir os episódios de Pokémon e os filmes de Pokémon. Vamos lá, na Netflix, você assiste a série Pokémon Horizon, beginning só, temporada 1. O Jonas tem da temporada 23 a 25. Pokémon Concert e alguns filmes e mais. Agora, se você quiser assistir Golden Silvia, só as temporadas 3 e 5. Diamond e Pearl, só as temporadas 10 e 13. Meu Deus do céu. That's why. 17 e 19. E se você, isso daqui provavelmente você vai ter que pagar extra. Se você quiser pegar o Beginning Season 2, porque o Beginning Season 1 você viu na Netflix, tá gente? O 2 está aqui no Prime Video. Rubens of Fire, temporada 6 e 9. Black and White, 14 e 16. Sun and Moon 20 e 22 e alguns filmes. Agora, se você quiser assistir Sun and Moon temporada 20 e 22. E filmes selecionados? Não, e é o mesmo que tem aqui no Prime, só que aqui no Prime, se eu não me engano, você tem que pagar channels, você tem que pagar mais, né? Porque no Prime tem esse negócio de você comprar canais dentro do Prime. Mas se você quiser sem comprar um canal, tem no Hulu, mas o Hulu você assina junto com a Disney Plus, que não tem Pokémon. Agora, tem também no Roku Channel. Todo mundo tem a temporada 20 e 22. Isso é uma maravilha. Agora, se você quiser assistir Black and White, 14 e 16, é no Tube. Gente do céu, isso é uma piada, gente. Agora, do Freeview, você assiste Ruby e Sapphire 6 e 9. Agora, se você for no Upla, você conhece o Upla? Todo mundo é fã do Upla aqui nos comentários, diz aí. Eu conheço os Upla. Você consegue assistir também o Sapphire 6 e 9, isso é que eles negociaram com todo mundo, Diamond Pearl 10 e 13, e alguns filmes. Agora, no Happy Kids, você pode assistir XY 17 e 19. E no YouTube? Você tem Pokémon, Wings, não sei o que, não sei o que, Twilight Wings, Evolution Generations e more. Porque é tão mais... E tem o nosso canal, que é melhor do que todos. E agora, tem vários outros agora que você pode alugar ou comprar nesse serviço aqui. E o conteúdo que o Pokémon tem, eles podiam fazer um streaming só deles, né? E tirar de todo mundo, ainda ia vender pra uma galera. Exato. Você quer assistir Pokémon, larga 5 cão na mão da Pokémon Company. Então, tipo assim, isso é só pra mostrar Pokémon. Todos os outros serviços, a pulverização que tem do conteúdo desse serviço é tão absurda. Eu acho que Grey's Anatomy viveu um negócio desse. Tem uma boa parte na Netflix, mas eu não sei se vai entrar todas as seasons na Netflix. Porque eles fizeram também com a Hulu, não é? Eles tinham, não sei, um acordo com outras casas, com outras streamings. Eu não sei como é que vai ser, não. A primeira temporada, provavelmente, você tem que comprar sob demanda. Aí, o que acontece? Pirataria voltou. Óbvio que a galera tá pirateando. Porque não é mais conveniente. Se for pra dar dezão e você assiste com um clique na sua TV, pra que você vai baixar torrent? Qual que é a utilidade de baixar torrent? Mas agora que você nem... Você tem trocentas coisas... É o seguinte, vamos lá o que tá na boca da galera. Você vai assistir Fallout, que é Amazon, não é? É Amazon. É um serviço, é Amazon Prime. É muito boa. Aí, você quer assistir House of the Dragon, é Max, HBO. É HBO. É HBO é outra complicação. Cada país tem um jeito diferente de se assistir, porque não tem... Não é padronizado o serviço. Aqui no Canadá, acho que você não pode só ir lá e assinar, você tem que conseguir pela sua provedora a cabo. É assim que a gente tem. É uma coisa meio venda casada aqui. Você quer assistir Stranger Things, próxima temporada que vai sair? É Netflix. Várias outras coisas de Netflix. Netflix, pra mim, é a única que tá justificando até agora. Você quer assistir Marvel ou Star Wars? É Disney+. Você quer assistir Halo? Não, você não vai assistir mais. Acabou, gente. Aí, você vai pegar tudo que você quer assistir. Antes era assim, era tudo 10zão, era conveniente. Agora, você quer pegar tudo que tá na boca da galera pra assistir, você vai gastar uma fortuna por mês. É, inviável. Aí, a pirataria tá voltando. E agora, eles estão fazendo o movimento de novo pra trazer essa lei de volta. Por que que isso tá acontecendo agora? Essas leis de pirataria, essas coisas dracônicas nos Estados Unidos. Draconianas ou dracônicas? Como é que fala? Draconianas. Draconianas, perdão. É porque eles criaram um modelo que é impossível. Primeiro, eles não conseguem lucro. A maior parte desse serviço não tem lucro, tá? Eu vi um negócio que a Peacock perde não sei quanto por mês, Paramount Plus perde não sei quanto por mês, a Disney tá perdendo uma nota também pra operar esses serviços, tá? Por que que eles estão operando com perda? É porque a esperança de que, eventualmente, eles vão construir um catálogo que permita que eles se tornem lucrativos. Foi assim que aconteceu com a Netflix. Mas o treco não tá lucrativo, o mercado não cresce mais e eles criaram esse mercado que tá levando a galera à pirataria, um problema que tinha sido solucionado, pelo menos pra conteúdo audiovisual. E aí, assim, a gente tá vivendo nisso. Aí eu só queria mostrar pra vocês aqui, ó. Trabalhar pra pagar stream e depois não ter mais tempo pra assistir. Exatamente. Aí ele anda botou um ponto real aqui. Eu tenho aqui nesse site que é o Flix Patrol os principais streams, né? Primeiro é Netflix, depois é Amazon Prime, mas Amazon Prime é difícil de você julgar porque é junto com a assinatura da Amazon, tá? A galera não compra, por exemplo, a gente tem Amazon Prime aqui. Mas é porque a gente já tinha o da assinatura pra chegar as coisas. Pra chegar as coisas antes, porque a gente compra muita coisa na Amazon. Então vale a pena. Mas você leva também Amazon Music, você leva também o Amazon Prime Video, né? Aí depois a gente tem que de fato é o serviço Disney Plus, que cresceu mais do que eu tava imaginando que cresceria, mas ainda tá muito aquém do que a Netflix é. Aí a gente tem Tencent Video, China, tá, gente? Você fala, por que que galera, por que todo mundo quer estar no mercado chinês? Agora você sabe. É sozinho ele se sustenta. É, exatamente. Aí você tem outros aqui que eu não conheço, provavelmente deve ser de outros mercados tipo chinês ou algo do tipo. Depois tem o HBO Max, que tem 86. Paramount, 71. Hulu, 50. É, o Hulu, eles colocam num bundle com a Disney Plus. E o Peacock, coitado do Peacock. A Globoplay tá ali, ó. Maiores do mundo, ó. Mercado brasileiro. A Globoplay, 30 milhões. É, décimo terceiro. Então qual vai ser o futuro? O pessoal tá falando da volta do Jack Sparrow. É, não, gente. O negócio é que se você não quiser que a galera pirateie, tem um jeito fácil. Você torna o treco acessível e conveniente. Que a galera tá disposta a pagar. Funcionou por muito tempo, né? Funcionou por muito tempo. Cuidado que a gente parou de falar de lei contra a pirataria e tal. Por exemplo, a música agora. Ninguém tá falando de pirataria na música. Porque funciona. Porque o que acontece? Na música não tem conteúdo exclusivo. A hora que começar conteúdo exclusivo vai virar o problema. Aí vai começar a ter. Mas não tem. A mesma Taylor Swift que você ouve no YouTube Music é a mesma que você ouve no Spotify que você ouve no Apple Music. Tipo assim, todo mundo tem as músicas. Eles têm que competir em features e em valor. Agora, o problema desses streams é que eles são baseados em conteúdo exclusivo. Os exclusivos da Netflix só tem na Netflix. Como é que você faz? Você não escolhe o serviço que é mais conveniente pra você. Você tem que comprar onde tem o conteúdo que você quer ver. Só que aí, se eles estão distribuídos em 45 serviços, não é mais viável. Então, obviamente, esse modelo não é sustentável. O que deveria ter? Menos serviços de streaming. Em vez de fazer bundle, era menos serviços. Essa galera que tá com serviço que não é lucrativo devia estar licenciando pra galera que tem os serviços lucrativos. Contanto que a Disney vai voltar a licenciar agora, tá? Parece que eles estão dando pra trás algumas coisas de exclusividade de streaming deles porque dinheiro. O Leonardo falando, tem a questão do Max Disney remover séries do catálogo pra evitar custos e tirar ela da existência e só na pirataria e olhe lá. Ah, mas isso acontece com outras séries também, tá? Tem outros filmes também que você não encontra mais em lugar nenhum. Acho que aconteceu com Willow recentemente, né? Que tem algumas séries que foram um fracasso, mas pra você manter no ar, você ainda tem que continuar pagando direitos pra alguém. Direitos de distribuição, tem aquela coisa toda. Dependendo da negociação que você tem com os roteiristas, com os atores, tem várias coisas. E aí, como não tem ninguém assistindo, não tá trazendo inscritos pro seu streaming, você tira do ar. Mas isso já acontecia antes porque pra séries convencionais ainda tem a coisa de você ter que pagar direitos pra galera quando elas são reexibidas. Ainda mais do que do streaming. Um dos motivos que a gente teve lá da greve dos atores, depois dos roteiristas e tal, era por conta dos direitos no streaming porque essa coisa não era bem clara. Eles te pagam uma vez pra distribuir o conteúdo do qual você participou eternamente e você não recebe adicionais por isso? Ou não recebe nada que é relevante? Antes, quando você era na época da televisão, você tinha contratos mais robustos nesse sentido. Contanto que se você participasse de uma série que fez sucesso, você era milionário pro resto da vida só dos direitos dela. Mas assim, isso acontecia antes também. Eventualmente, se o Treco não tivesse, não fosse popular, não tivesse ninguém querendo comprar o Treco pagar pra redistribuir, pra jogar no ar de novo, o negócio parava de fazer dinheiro e parava de ser distribuído. É, você não encontra mais. Tem vários filmes que eu gostaria de assistir que hoje não é difícil mais de encontrar. Não, hoje talvez você consiga sob demanda. Por quê? Sob demanda pago, que eu digo. Porque você pode ter um tipo de contrato que só precisa distribuir o dinheiro que você recebeu. Fica lá na plataforma e tal. Mas, por exemplo, idiocracia não tem no Brasil. Ah, não. Aí tem umas coisas mais de distribuição nacional. Aí é mais complicado. É, porque, por exemplo, aqui eu, pelo menos a última vez que eu fui, que eu queria ver com a minha mãe, com o meu pai, a gente não conseguiu encontrar em lugar nenhum pra ver. Nem pra alugar tinha. Aí isso é outra coisa, que é distribuição em outros mercados. Que tem esse negócio de se eles acharem que o produto não é atrativo pra aquele mercado, eles não lançam lá. Isso acontece sim com tudo. Acontece, inclusive, com jogos. Tem vários jogos do Japão que a gente não recebe no Ocidente porque eles acham que não tem mercado pra justificar o custo da localização e distribuição. Então, assim, isso acontece bastante, tá? Mas não é novidade do streaming, não. Você tem várias coisas aí, tipo, essa galera que gosta muito de filme ruim, aqueles que... Você só consegue uma cópia dele hoje se tiver um cara que guardou um VHS, sabe? Tem uma subcultura... Pois não, às vezes é um filme que não foi entendido na época. Tem uma subcultura de internet de filme ruim. Que a galera curte, mas é tão ruim que é bom. Sabe aquela coisa? Gosta de ficar zoando. Essa cultura vive muito a pirataria. Vive muito mesmo. Se você não pegar com alguém que gravou, tinha no VHS, transferiu do VHS pra digital e distribuiu na internet, você não consegue ver. É. O jeito é comprar DVD e usar o Plex. Não. Porque agora, boa parte dos filmes não tem mais lançamento em mídia física. DVD vai acabar, Blu-ray vai acabar. A Sony parou de fazer Blu-ray, né? Quer dizer, não tô dizendo que ela abriu mão de trabalhar com Blu-ray. Ela, se não me engano, ela não tá fabricando mais. Vai passar pra outras empresas que conseguem fazer provavelmente com um custo mais baixo. O grande problema é que você tem DVD, que a qualidade é ruim, comparado com qualquer coisa que você vê no streaming. E você tem o Blu-ray também, que muita gente não tem drive de Blu-ray em casa. E assim, pra galera que compra ainda Blu-ray 4K, porque tem gente que compra, tá? A diferença da qualidade de streaming é absurda. Só quando você compara os dois, você vê, tipo assim, é muito melhor no Blu-ray, porque, obviamente, no streaming, você tem que... Tem que vir extremamente compactado, porque tem um custo da banda, né? Mas, sério, acabou o disco, eu acho. Eu acho que acabou. Vai ter pra videogame só, porque a galera quer comprar disco. O varejo de videogame pra Sony é grande ainda. Aí a Nintendo vai continuar com cartucho, com certeza. A Nintendo não vai abandonar esse sistema, porque é uma empresa 100% japonesa. A Sony é uma empresa japonesa, a divisão do Playstation dela, ocidentalizada pra caramba. A Nintendo não, é Japão true and true. E o Japão é aquele negócio, eles estão 30 anos do futuro e 30 anos no passado. Mais recentemente, o governo teve que baixar a regra agora pros departamentos de governo pararem de usar disquete. Disquete! E o Japão, assim, a galera tem essa coisa tátil. Apesar de ser um país conectado na internet em vários sentidos, ele não é conectado em vários outros sentidos. Acho que o Nintendo vai continuar com cartucho. Cartucho. Ainda mais com queda do preço de memória flash, vai ter essas coisas todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.